As vítimas do maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial continuam a ser enterradas em Srebrenica. 19 anos após a ação das Forças Sérvias da Bósnia, considerada como um genocídio pela Justiça Internacional, milhares renderam homenagem aos 8 mil mortos no Memorial de Potosari. Cerca de 175 cadáveres recuperados de válvulas comuns e identificados nos últimos meses foram a enterrar durante a cerimónia, entre os quais os corpos de 13 adolescentes. 19 anos após o massacre, mais de mil vítimas permanecem sem identificar quando a Justiça Internacional continua a julgar os dois principais responsáveis do genocídio.